Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, mais um vlog do nosso dia. Hoje é dia de casamento e eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações que assim você não perde nenhum vídeo sempre que eu postar. Deixa seu like se você gostar desse vídeo e vem comigo nos acompanhar na realização de mais um sonho. Hoje é sábado e o nosso casamento acontece aqui na Fazenda Vila Rica. Já estamos com quase tudo pronto por aqui. Vou fazer um tour com vocês para vocês verem os bastidores, verem a decoração, como está lindo esse lugar. Nosso casamento é aqui, ao ar livre. O tempo fechou um pouquinho, mas não é previsão de chuva, então vai acontecer aqui na parte externa. Mas nós temos um plano B, que é essa cobertura aqui, mas não vamos precisar usar, se Deus quiser. E é isso, vou compartilhar tudo com vocês o que vai rolar por aqui hoje. Hoje o grande dia é da Cristina e do Gustavo, um casal muito querido, muito especial, que eu estou muito feliz em poder fazer parte da história deles e compartilhar aqui com vocês no meu canal. Deixa eu fazer um tour aqui com vocês pela nossa festa de hoje. A decoração é da Beta e nós temos algumas opções aqui, né, de cadeiras. A gente tem a cadeira medalhão e temos a cadeira Paris, que é essa aqui, ó. Temos mesas com toalha, com esses dois tons, tá vendo? E temos mesas sem toalhas. Nosso suplé é de ratã, porta guardanapo, uma folhinha de alecrim. Esse aqui é o menu, a gastronomia hoje é do Baracá. E todas as nossas mesas hoje, elas são demarcadas. Aqui a gente tem a mesa de doces, que está terminando de ser montada. Hoje nós não temos bem casados, no lugar do bem casado ficou o bolo de rolo. Pra cá a gente tem a pista, que aqui próximo da pista a gente tem esses bistrôs, ó. O bar hoje é Bardu, temos essas luminárias aqui em cima. Bem de frente pra pista, que hoje a banda é a The Flavors. Então aqui ficou a nossa pista de dança, o nosso palco. Nossa ilha gastronômica, aqui. Aqui nós teremos a nossa recriação, que hoje Bambalalão está aqui com a gente. A gente tem televisão, vai ter videogame, gente. Elas não terminaram ainda a montagem, mas ó, tem massinha, tem videogame, que tem uno. Adoro jogar uno também. Ah, eu adoro esse joguinho, cara a cara, não é? Pra cá a gente tem a mesa da família, que é a mesa de honra, com a cadeira Paris na cor verde. Temos esses arranjos suspensos aqui. Temos aquecedor, apesar que agora não está tão frio, mas a noite vai esfriar. Olha essas combuquinhas, que coisa mais fofa. E é isso, pessoal, estamos com quase tudo pronto por aqui, estamos acertando os últimos detalhes pra gente começar esse casamento, essa festa incrível, desse casal muito especial que merece. E vai ser incrível. E olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Está preparado, irmão? Estou sempre preparado. É, você sempre está preparado, né? Não sei por que eu te pergunto isso. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente tem esse cantinho aqui, ó, instagramável na festa. Pra o pessoal fazer muitas fotos. Aqui a gente tem esse lounge muito bonito. Olha esse sofá. Que coisa mais linda. E está bem em frente ao bar, ó. Bar, pista, tudo integrado aqui pros convidados. Olha esse ponto de buffet, que bonito. Beta arrasou na decoração. Beta, está tudo muito lindo. Parabéns. Beta, está tudo. Ó, tchau. E mais uma vez estamos aqui, nesse lugar incrível, aqui na fazenda Vila Rica. Uma parte da cerimônia que é desejada aqui por muitos casais, né? Vendeu todo esse cenário. Hoje a gente não está com sol, mas graças a Deus não está chovendo, então o clima é super agradável. A Cris e o Gou, que são os nossos noivos, estão super felizes, super animados. Eu estava com a noiva ali até agora. Então aqui vai ser a nossa cerimônia, enfim, esse é o altar. E é isso, gente. E agora é só partir para a cerimônia, mais um casamento incrível, num dia incrível, num lugar maravilhoso. E é isso. Vamos que vamos. Música 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 Olha quem está aqui comigo hoje, o meu noivo. Marquinhos está indo embora, o Marquinhos está indo embora, mas eu tinha que mostrar para vocês. E ele é maravilhoso, contratem ele para fazer a make, porque ele arrasa. Música 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 O que é isso? 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 Barolo? Barolo. Barolo, papai. Estão ligados? Família Barolo? É o dono, esse é o Jaca. É isso, bicho? Tá bom? Mira! Cinco! Quatro! Dez! Dois! Um! Dez! 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 Ok. Dez! 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 Bom dia, pessoal! Hoje é domingo, acabamos de tomar um delicioso café da manhã. Estamos aqui ainda na Fazenda Vila Rica. Estou passando por aqui para agradecer mais uma vez pela sua companhia. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar na realização do sonho da Cris e do Gull. Agora eu te espero no meu próximo vídeo. Super beijo no seu coração e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.